Boa tarde Maringá, o Fato Maringá fala ao vivo da Câmara de Vereadores, onde acontece um encontro com os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Eu estou aqui com dois candidatos, candidatos da Chapa 1 que vão se apresentar para a gente e vão falar para a gente qual é a proposta que eles estão trazendo para a Universidade Estadual. Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos Gomes, eu sou professor do Departamento de Biologia da UEM e pesquisador do Nupélia desde 1987. De maneira bem geral, o que a gente pretende é resgatar o espírito de equipe da Universidade Estadual de Maringá, dos docentes e dos agentes universitários, no sentido de contrapor algumas decisões que têm sido impostas para a Universidade Estadual de Maringá. De maneira geral, a gente então acha que nós temos que repor o quadro docente de agentes universitários, nós temos que ter algumas discussões sobre o orçamento e que essas garantam que a universidade seja pública, gratuita, inclusiva e de excelência. Muito bem, qual a mensagem que o senhor gostaria de mandar para alunos, professores e servidores? Olha, venho junto com a Chapa 1, a nossa chapa é a integração, a gente defende todas as discussões no sentido de ser colegiada, como a Universidade Estadual de Maringá tem feito ao longo de sua existência. Muito bem, e aqui estou com outro professor que é candidato à vice na Chapa 1, professor por favor se apresente. Eu sou o professor Denis Bertolini, sou professor do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina e, complementando as informações do nosso candidato ao reitor da Chapa 1, a nossa chapa chama-se integração. Ou seja, apesar de nós tentarmos integrar dentro da Universidade Estadual de Maringá, uma das nossas principais atividades é fazer com que a comunidade também se integre aos problemas da Universidade. Nos ajudem a resolvê-lo e também, é claro, transpor todo aquele conhecimento que nós disponibilizamos hoje dentro da Universidade para o bem da comunidade. Então, esse é um ponto muito importante. Há que se ressaltar a questão do hospital universitário, que hoje já presta um serviço fundamental para a comunidade e nós precisamos de um apoio em comum para que isso continue sendo um serviço de excelência. Vocês querem reforçar o tripé, a parte do tripé, vamos dizer assim, a extensão com a comunidade, e com maior participação, a Universidade sai, assim como toda a sociedade, de um momento traumático, ainda estamos saindo, que é a pandemia. Todas as experiências que nós tivemos online, com aulas e com grandes dificuldades tecnológicas, esses avanços agora podem ser integrados e, junto com isso, também uma maior participação da sociedade. Exato. Nós temos o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós, professores, candidatos, temos mais de 35 anos de universidade com prestação de serviço, com pesquisa e, é claro, nesses momentos em que nós tivemos a pandemia muito bem lembrada, possibilitou com que a universidade pudesse colocar a serviço da comunidade todos os seus conhecimentos adquiridos. E isso é muito importante para que nós tenhamos sucesso nos próximos quatro anos de mandato frente à Universidade Estudual de Maringá. Agora nós sabemos, né? O orçamento é aquele que é, é bastante enxuto, é bastante apertado. Sabemos todas as dificuldades que a universidade passou nos últimos anos, mesmo antes já da pandemia. Teve muita briga aí com o governo estadual, por causa da questão da lei geral das universidades. Como é que vamos superar toda essa, vamos dizer, essa proposta de descontinuidade, né? Diante de todas essas barreiras que se apresentam. Olha, a LGU, se você bem citou, é uma lei recente e que ela realmente limita todas as atividades da universidade, inclusive a orçamentária. A forma que a gente acha que tem que atacar ou negociar com o Estado é através da integração mesmo. A universidade, junto com a sociedade, com os políticos, a gente discutir e mostrar para todo mundo como que isso está afetando a universidade. Quais as restrições, quais os limites que nós temos, tá? Então, no sentido de integração com a comunidade, a gente levar essa discussão juntos. Muito bem. Nós vamos agradecer, então, os professores da Chapa 1, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Voltamos a falar ao vivo aqui da Câmara Municipal, onde hoje os candidatos à reitoria da UEM estão para apresentar a sua proposta aqui na Casa de Leis. Eu estou com a Débora Santana, que é candidata pela Chapa 4, e a Kerla. Apresente um pouquinho a respeito da sua proposta para a Universidade Estadual como reitora. A nossa chapa é intitulada Trabalho e Renovação, porque entendemos que é preciso, nesse período, muito trabalho, muita seriedade, mas também renovação, de acordo com as mudanças que acontecem no nosso mundo, no mundo contemporâneo, e também no enfrentamento às novas dificuldades que estamos encontrando a cada dia, que vão desde o mundo pós-pandemia até mesmo um cenário de guerra, de migração, de alterações ambientais e também socioeconômicas. Por isso, a educação, a ciência, a tecnologia precisam acompanhar esse movimento para acompanhar também o mundo contemporâneo. Débora, de qual setor você é da Universidade? Eu sou professora de anatomia humana, ou então, portanto, do Departamento de Ciências Morfológicas, e sou pesquisadora na área de neurociência já há praticamente 30 anos. Estou à frente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nos últimos anos, que é o espaço de maior contato com a comunidade. Agora vamos falar com a vice-reitora, se apresente, e de qual departamento você é? Meu nome é Kerla Matiello, eu sou professora do Departamento de Ciências Contábeis, mas a minha especialização, minha área de pesquisa é em contabilidade pública, orçamento público, administração pública. Então, eu trabalho justamente e pesquiso essa área. Por isso, eu entendo que com a professora Débora, a gente vai fazer uma boa parceria para a melhoria da nossa universidade. Agora nós estamos diante de um momento bastante delicado, saindo de uma pandemia, e diante também de uma nova realidade para a universidade, com a LGU, Lei Geral das Universidades, que mexe bastante, não só no orçamento, mas na autonomia também. Como é que vocês pretendem enfrentar essa nova realidade e tentar convencer o governo do Estado que as universidades estaduais são mais do que úteis e não devem ser privatizadas, porque a gente percebe que existe um pouco esse cheiro no ar. O mais importante é a gente entender que a nossa autonomia já foi perdida há bastante tempo. A LGU piora muito a nossa situação, principalmente porque os recursos que virão para a universidade são calculados apenas com base no número de alunos. E a universidade é muito mais que isso. A universidade tem parceria com toda a região, é uma universidade multicamp, tem necessidades diferentes e atende a população das mais diversas formas, desde o hospital universitário, vários projetos de pesquisa, em várias áreas. Por isso, então, a gente não pode simplesmente entender que a universidade precisa desses recursos considerando apenas gastos por aluno. Nós precisamos mostrar para o governo que a universidade é mais do que isso e ela precisa desse investimento, desse nosso mantenedor, que é o nosso principal mantenedor e é ele que tem que continuar. Débora, por que os servidores acadêmicos e professores universitários devem votar na chapa 4? Porque nós temos as melhores propostas, o nosso plano está público já no nosso site, porque nós também temos experiência administrativa e técnica em gestão do ensino superior e em gestão da administração pública, assim como porque nós somos mulheres e precisamos representar esta importantíssima fração da sociedade que muitas vezes chega ali próximo aos níveis hierárquicos mais superiores, mas não chega ali na representação superior. Professora, é verdade que a universidade enfrentou muitas dificuldades, assim como toda a sociedade a se adaptar durante esta pandemia com as aulas online, mas essa foi uma experiência muito boa e que agora pode servir também para aproximar muito mais a universidade da sociedade, reforçar o terceiro pé desse tripé, que é a extensão. Como funciona essa proposta? Com certeza. Durante a pandemia, na área de saúde, nós nos reinventamos, expandimos o atendimento no hospital universitário, ampliamos o número de leitos, expandimos a atuação do ambulatório, ampliamos a opção de diagnóstico no LEBAC, tudo isso permanecerá à disposição da sociedade. Ainda, o aprimoramento do uso das tecnologias de informação e comunicação, né, por meio do ensino remoto, capacitou todo o corpo docente e discente, ampliando as opções de ensino remoto, ensino híbrido e inclusive educação à distância, como complemento ou como novas opções de ensino e de aprendizagem. Até mesmo a nossa Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, que conta hoje com 600 alunos, ampliou para cerca de 100 estudantes que estão em outros estados do Brasil e até mesmo outros países. Muito obrigada pela participação de vocês e nós voltamos daqui a pouco com outros candidatos a reitoria da UEM, Ligiane Ciola, Débora Santana Kerla e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Hoje está acontecendo um encontro com os pré-candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Maringá, eu estou com a pré-candidata Edneia Rossi, a reitoria e vice Reinaldo Camacho. Eu gostaria que a senhora se apresentasse de qual departamento que a senhora é e apresente um pouco da proposta da chapa 3. Ok, muito boa tarde a todos, eu sou professora Edneia, eu sou do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, que juntamente com o professor Reinaldo aqui do Departamento de Ciências Contábeis, pleiteamos aí o cargo, enfim, de reitora e vice-reitor da Universidade. Eu tenho uma trajetória longa na nossa instituição, eu fui aluna de graduação, estudei na Universidade, fiz pedagogia noturno na UEM e fiz meu mestrado também, então toda a minha trajetória é uma trajetória dentro da Universidade. Enfim, toda a minha qualificação, a qualificação que eu possuo, é uma qualificação que também vem da Universidade, nesse período que nós estamos atuando no âmbito dela. E sempre me engajei também, além da formação acadêmica que nós temos, todos nós temos, também sempre fui muito envolvida e engajada com a administração, enfim, da instituição. De forma tal que chego ao final da minha carreira e sinto que eu não deveria me ausentar da Universidade sem apresentar a ela um projeto maior, um projeto macro de gestão para toda a instituição. Então, me considero com qualificação, em condições de apresentar soluções, apresentar propostas para a nossa Universidade, porque nós temos, a nossa chapa tem um lema, nós temos, na verdade, um tripé, a nossa chapa, ela se pensa como uma gestão que irá reanimar os sujeitos, reanimar a Universidade, no sentido de valorização daquilo que nós temos. A Universidade, a UEM, possui um capital humano, que é o maior capital que ela possui, é o capital humano dela. E ela precisa se fazer valer dessas pessoas, desses sujeitos, para construir as soluções dos problemas que ela enfrenta, que são muitos, né? São muitos problemas, mas nós acreditamos que a solução de muitos, né? Muitas dessas soluções estão, a Universidade tem conhecimento, tem expertise para essas soluções. Então, nós pretendemos reanimar as pessoas, valorizando, incluindo, participando, né? Fazendo uma gestão participativa, não excluindo os sujeitos da gestão da Universidade. E, reanimando pessoas, o professor Reinaldo poderia falar do nosso desafio de reconstruir a Universidade. Professor, por favor, já que o senhor vai falar de reanimar pessoas, é bastante difícil, não só para a chapa de vocês, mas também para todas as outras chapas, pensar em reanimar quando a Universidade, não só de Maringá, perdeu a autonomia com a lei geral das universidades, né? E também tem um orçamento bastante apertado, saindo de uma pandemia, todas as dificuldades. Onde é que vocês vão encontrar, não só fôlego, mas também, se entender o ânimo para vocês e para passar para os outros também? Muito obrigado pela pergunta. Eu sou o professor Reinaldo Camacho, estou na Universidade desde 1998, onde atuo no Departamento de Ciências Contábeis. Sim, sabemos que não será uma tarefa fácil. Nós temos um contexto de leis que, de modo muito específico, tirou muito da nossa autonomia e isso requer de nós a coragem para um enfrentamento desta situação. Quando nós falamos de enfrentamento, estamos falando de um enfrentamento numa esfera política, com o diálogo, com o parlamento, com as lideranças que nós possuímos no nosso Estado, as lideranças relevantes que possam interceder juntamente conosco em favor da Universidade. Não estamos falando aqui em revogação de uma lei, não somos assim insanos e nem inconsequentes, mas sabemos que as leis estão aí e elas nem sempre são justas e elas podem, em alguma medida, serem refinadas em alguns dos seus artigos e assim nós possamos, então, ter um fôlego maior. Entretanto, na esfera interna há muito o que fazer. Embora tenhamos um contexto de lei rígida, nós sabemos também que a gestão de uma universidade pode trabalhar de forma responsável e participativa, elegendo melhor e definindo melhor os seus gastos, as suas áreas. É aquilo que é objeto hoje do debate aqui nesta Câmara, que é questão das áreas prioritárias. Essas prioridades devem ser definidas pela comunidade e, portanto, cabe à gestão, aos reitores, à reitoria eleita, tratar disso com o devido cuidado. Nós temos dentro da universidade, e isso talvez tenha sido o motivo que mais nos incentivou a lançar nossos nomes, que é uma gestão que não inclui as pessoas, uma gestão que não é transparente e que, portanto, nos incita a trabalharmos, a deixarmos de lado as nossas preferências pessoais e tentarmos lutar pelo coletivo. Nós queremos uma administração participativa e transparente. E nós sabemos que dentro da universidade há muito espaço. Embora tenhamos um contexto de uma lei que não é fácil, uma lei que é dura, nós sabemos que nós temos espaço para fazermos com que a universidade continue funcionando. É verdade que a pandemia colocou em xeque não só as universidades, mas todo o sistema de educação do país, mas não só de educação, tudo praticamente, mas foi também um momento em que houve um reforço muito grande, vamos dizer, daquela perna mais fraca ainda do tripé da universidade, que é a extensão. A universidade conseguiu mostrar o quanto ela era importante para a sociedade. Esse também é um dos caminhos percorríveis? Exatamente. A universidade tem um papel social, a universidade pública tem um papel social imenso. E a comunidade sabe disso, a comunidade precisa, inclusive, saber melhor disso, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que a comunidade utiliza que ela nem imagina que isso passou pela universidade. Então, o papel social de uma universidade é amplo. E agora, no período da pandemia, isso ficou bastante evidente. Muito evidente, enfim, por todo o complexo de saúde que a universidade possui e que ela prestou serviços de qualidade, esteve atendendo, esteve à frente da pandemia, tanto no hospital universitário, da instituição, mas também na produção de medicamentos, na produção de insumos, na produção de equipamentos, até propriamente dito, para o enfrentamento da pandemia. Professor Reinaldo, por que os professores universitários e servidores da UEM devem votar na chapa 3? Devem votar porque nós temos uma proposta muito bem estruturada, uma proposta realista, que prevê reconstrução da universidade, que prevê reestruturação de processos, reestruturação administrativa, que, aliás, por causa da LGU, é urgentemente necessária para que, enquanto enfrentamos a LGU numa esfera política, nós consigamos fazer com que a universidade funcione nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, é por causa da nossa proposta, é pelo tanto que acreditamos na nossa proposta, que nós queremos convencer a comunidade a acreditar e a votar em nossa chapa. Muito obrigada. Vocês, leitores do Fato Maringá, podem conhecer um pouquinho da proposta da chapa 3. Nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas. Edneia Rossi, Reinaldo Camacho, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Estou com Leandro, é isso, Leandro Vanalli e Gisele Mendes. Leandro é candidato à reitoria e Gisele é vice. Fala para a gente, se apresente e fale um pouquinho da proposta de vocês como candidatos à reitoria. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Nós constituímos a chapa 2, professor Leandro e professor Gisele Mendes. Nossa chapa, ela tem um lema, coragem para mudar. É uma chapa que tem uma missão de propor novamente a nossa UEM e também a nossa comunidade das regiões onde a UEM se insere. E é uma região muito grande, todo o nosso noroeste, sete campos regionais, incluído o campo sédio. Uma missão de trabalho coletivo, de defesa da nossa universidade, de criação de oportunidades de ensino, de projetos de pesquisa, extensão, prestação de serviços e também apoio ao desenvolvimento das atividades dos nossos servidores que estão dentro da nossa UEM, dos nossos campos regionais, complexos de saúde, por exemplo, o HU. E nós somos um grupo novo, independente de gestões anteriores. Pensamos em uma oposição ao modelo posto hoje, que tem, evidentemente, sido conduzido numa ótica que eles entendem como sendo a melhor e nós respeitamos. Mas nós pensamos em uma UEM mais ativa, mais dinâmica e mais próxima de sua comunidade externa e também interna, que é formada por departamentos, centro de ensinos e demais ações. Certo, agora vamos conhecer a vice, candidata vice-reitora, Gisele Mendes, sei que é do departamento de Direito, mas fala um pouquinho do seu currículo. Claro, eu sou advogada, bacharel em Direito desde o ano de 2001, aqui pela Universidade Estadual de Maringá, fiz também meu mestrado e meu doutorado na área do Direito Criminal e sou professora da universidade desde o ano de 2007. E ocupei vários carros de gestão, sobretudo chefia de departamento, que é muito importante quando a gente conhece o dia a dia da universidade e depois a direção dos centros de ciências sociais aplicadas, que agrega os custos de economia, contabilidade, direito e administração. Atualmente eu integro o conselho de administração da universidade, que vai lidar com os recursos humanos e financeiros do dia a dia, é a parte mais complexa da universidade e que anda mais carente. Então a nossa chapa também tem esse olhar pela reposição dos nossos quadros de agentes universitários, que a gente chama de técnicos, de docentes, que a gente chama de professores. Sem isso, a gente não consegue continuar. mas vai ser preciso muito mais do que coragem para mudar, porque diante do contexto em que não só as universidades, não só a universidade de Maringá vive, mas todas as outras, primeiro com a lei geral das universidades, que tirou a autonomia e não só a autonomia, depois com o orçamento que é pequeno em relação ao que existe em outros estados e a gente sabe das dificuldades que é quando se fala, por exemplo, a proposta de vocês, vamos repor pessoal porque precisamos de mais gente. Complicado todo esse contexto, de onde é que vem esse milagre? Pois é, esse contexto vem de uma lei que foi aprovada no ano de 2021, que é a lei geral das universidades, como você bem colocou, e que ela estabelece parâmetros para a realização de eficiência dentro da universidade a partir de critérios objetivos ligados ao financiamento e também ao quadro pessoal. Mas ela engessa a universidade, porque esses parâmetros vêm de onde? Mesmo os especialistas em autonomia universitária não entendem como eles foram colocados. Cria um regime de competitividade dentro das nossas sete universidades, tem universidades que estão abrindo as portas muito mais recentemente do que a UEN que tem e a UEL, mais de 50 anos de existência e todas vão ser tratadas igualmente. Então a gente precisa combater também esse tipo de lei. Não é porque é lei que está posta e a gente não vai contestar. É uma realidade, porém, né? Tem que fazer as contas com ela, né? Tem que fazer essas contas, a gente tem feito essas contas, mas a lei admite que nós revisemos esses critérios a partir de quatro anos da vigência dela. Um conselho chamado CRUEP, que é um conselho dos reitores de todas as estaduais do Paraná, o CRUEP, vai junto com a superintendência revisar os critérios dessa lei e atualmente a gente pode combater a lei através de uma ação de inconstitucionalidade já que ela viola a nossa autonomia constitucional. Então essa ação de inconstitucionalidade muitas vezes é colocada pelos órgãos competentes, os sindicatos, os partidos políticos, os deputados, para poder rever alguns dispositivos que são claramente violadores da autonomia constitucional. Professor, por que que os acadêmicos, servidores e professores devem votar na chapa de vocês? Que pergunta muito boa essa, viu? No dia 16 de agosto haverá a eleição e pedimos o voto na chapa 2, Coragem para Mudar. E por quê? Porque somos uma chapa que reúne dinamismo e experiência. Eu tenho mais de 12 anos de gestor dentro da UEM. fui chefe do departamento, coordenador de curso, diretor de centro, fui presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico, fui professor temporário, fui aluno da UEM e também fui agente universitário. Então, eu conheço muito bem a UEM, tem experiência e tem coragem para também fazer uma gestão com mais governança, que se prime na defesa da UEM, mas também enfrente alguns desafios como o da informatização. Nós devemos buscar recursos para isso. Só um exemplo, tá? E, da mesma maneira, a professora Gisele tem uma experiência muito grande, é gestora, é diretora de centro, foi chefe de departamento, é coordenadora de vários programas, foi professora temporária, foi aluna da UEM e atua na defesa e na valorização da mulher com destaque nacional. Então, essa experiência nós temos para podermos fazer a melhor gestão que a UEM precisa neste momento. Muita vontade, muita coragem, muita proposta, mas saímos e ainda estamos em um contexto, saindo de uma pandemia, que trouxe uma experiência traumática para a universidade, que teve que se adaptar, que teve dificuldades até mesmo nessa área de informática, para que os alunos pudessem receber conteúdo, nem todos tinham acesso. Tudo isso, na verdade, acabou sendo positivo porque pode ser utilizado para o futuro, melhorando sempre. Essa pergunta que fica é tem margem, tem espaço para conseguir inclusive incluir cada vez mais a perna que está mais curta, que é aquela da extensão. Nós vimos que durante a pandemia a extensão foi essencial e pode ter servido também para aproximar mais a sociedade. Qual o trabalho que precisa ser feito para que a sociedade compreenda que aquilo que está sendo feito é importante e que tem que continuar? Olha, a pandemia de fato foi um evento terrível, vitimou muitas pessoas e estamos vencendo ainda. E nesse contexto, com essa abertura, com essa saída das sombras e agora com uma nova oportunidade de ação, a UEM tem que expandir as suas portas com mais projetos de extensão, se mostrar mais presente em cada região em que se insere, com parcerias com o poder público, fazer a diferença naquelas regiões que são mais vulneráveis, estão padecendo ainda os efeitos inclusive da pandemia e, para tanto, nós temos que criar soluções. Elas nascem em nossos departamentos, no nosso corpo técnico, no nosso corpo docente, que sempre, isso na história da UEM e ainda é, muito produtivo no sentido de ideias, de paixão pela nossa comunidade e caberá à nossa gestão dar oportunidades, apoio, fundamento jurídico para que esses convênios sejam celebrados com rapidez que é o interesse da sociedade. Descontinuidade na gestão, mas descontinuidade também, vamos dizer, na política, na relação com a política, né? Ah, sim, principalmente. Que essa coragem que você fala é enfrentar, por exemplo, o governo que virá. Não, enfrentar, não sei a palavra correta no sentido, né? nós temos que mostrar nossa posição de defesa da UEM, autonomia universitária, tá certo? mas abrir um diálogo amplo. Reitores dialogam com toda a comunidade, com todos os políticos, todas as classes para o bem da nossa universidade. A nossa gestão não terá bandeira política, terá bandeira da sua defesa intransigente sempre, porém, abrindo caminhos. com o professor Leandro Vanari, Gisele Mendes, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. www.uem.com.br R$&M.com.br www.uem.com.br